Que pulhão! Nossa! Não sei, vamos fugir agora, né? Cansou? Porque agora eu vou fazer o que eu não quero. Parece que eles adivinham, né? É! Ah, vai dando cada pulo. Isso aqui é um pulhão. Cansou? Cansou? Não vai ser? Se inscreva no canal e ative o sininho para o próximo vídeo.